E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Pecchini e os meus Instagrams vão estar aqui na tela, se vocês quiserem me seguir. Hoje eu vou falar sobre séries com lésbicas na Netflix, que é o amor da minha vida. Bom, vou começar por uma série que eu não sei se as pessoas sabem, mas ela é baseada, assim, vagamente, em um filme de mesmo nome, que é de 1985. Vê se vocês acertam. Tem seis temporadas, é um drama sobrenatural, e aí, nada ainda? Bom, eu tô falando sobre Tingle. O plot dessa série é a vida de um adolescente que era simplesmente um estudante comum, tinha aquela vida normal, como todo mundo, e de repente ele está andando na floresta e ele é mordido por um love song. E o que é que acontece quando você é mordido por um love song na vida real? Tá, porque isso é uma situação super real, assim, você pode acontecer no seu dia a dia a qualquer momento, viu? Cuidado! Sim, justamente, ele se transformou também. E aí ele acaba unindo os dramas e os dilemas da adolescência com os dramas e os dilemas de ter que lidar com a transformação e com os seres sobrenaturais, né, que ele tem que proteger agora a sociedade disso também, que não estava, no caso, no cronograma dele. E pra isso, ele conta com a ajuda do seu melhor amigo, que é o único que sabe que ele também é um love song. E outra pessoa que tenta ajudar ele também... É uma pessoa? Não, uma pessoa. É outro love song também que tenta ajudar ele, que é o Derek. Mas onde é que tá parte lésbica nisso, né, gente? Então, esse é o problema que várias pessoas veem nessa série. Elas acusam muito essa série de fazer queerbaits. Inclusive, ela tá na nossa lista de queerbaits lá do outro vídeo que eu fiz. E se você não sabe o que é queerbaits, corre lá nesse vídeo que você vai entender. Enfim, ela já tá na nossa lista por causa de um casal gay. E agora ela vai entrar também por causa de um casal lésbico. O que acontece? Tem uma lésbica e uma bi que o público ficou super chateado porque simplesmente a lésbica apareceu em um episódio e morreu, né, clássico queerbait. E a outra menina, né, que era namorada dela, eles colocaram ela como bi e ela aparece nesse episódio que a menina morre. E em outro episódio que ela acaba ficando com um cara e aí depois acabou a vida dela, não existe mais, evaporou. Nem morreu, ela evaporou mesmo, não é colocada mais lá. E aí a questão foi essa e os fãs ficaram revoltados por conta disso. Então se vocês quiserem ver realmente coisas sobre o casal lésbico dessa série, se vocês acharam bonitinho, porque realmente é uma história bonitinha, assim, o background delas. Então vamos lá procurar fanfics porque com certeza vai valer mais a pena. Já a segunda série não é decepcionante assim. Ela se chama Supergirl, então você já imagina que é bastante girl power. Ela é de 2015, então é relativamente nova, né. Até então tem três temporadas. E é aquela clássica história, né, que é a prima Superman, todo mundo já conhece, né. E ela não é do planeta Terra, ela acaba tendo que vir pra cá por conta da destruição do seu planeta Krypton. Então aos 12 anos ela vem pra cá e é adotada por outra família. E essa família ensina ela que ela deve esconder seus poderes, agir com cuidado, não expor quem ela é. E ela aceita e vai fazendo isso até um dado momento em que ela precisa realmente salvar o seu planeta atual. E aí pra impedir esse desastre, ela revela a sua verdadeira identidade. E ela se transforma na heroína que deveria ser, né. Mas, gente, esse personagem ele não é novo, tá, não é de agora. Ele é de 1954. Já apareceu no cinema, já apareceu na TV, na série Smallville. Só que só agora ela está tendo realmente o seu foco, né. A sua série individual, digamos assim. É a protagonista da porra toda. E ela não é a personagem lésbica, tá. Alerta spoiler, talvez. Mas há realmente um casal lésbico e que as pessoas gostam muito, chicam muito. Vou dizer que não tem momentos decepcionantes. Tem! Mas também tem muitos momentos bonitos e fofos e que valem a pena de assistir. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like nesse vídeo. Ative as notificações pra ver os próximos. Se inscreve aqui no canal pra continuar acompanhando. E também, se você puder, se inscreve lá no meu outro canal, que é o Vic Fequinha Atriz. Eu vou deixar o ícone aqui no final do vídeo. E vou também deixar o link dele na descrição. Então, um beijo e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho